Muito bem, temos Henrique Nogueira. Aguardamos quando é que ele vai dar para a violência. As botas sofrem e temos Paulinho no Corta-Mato. Claro que não é preciso mostrar que estamos ali, Capaten, Cardoso. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso! Tens que aprender a fazer as merdas sem ajuda tu estás a ir para merdas Eu acho que é preciso ajuda Anda aqui, puxa aqui para o meu corpo Esquece, não pode só o motor Puxa sozinho Mete-te a porta da moto para lá em aqui, caralho Puxa a frente para aqui Olha ali, olha ali Mete a porta para a esquerda A porta da frente para a esquerda Puxa a frente para a esquerda Puxa 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 Se tu disses para a direita Ele tinha levado para a esquerda Puxa 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 Música Não, é pra aqui! Música 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 Música